Hoje o que muitos procuram, mas nem sempre encontram, é uma boa cidade para morar, né? A gente quer morar num lugar que a gente gosta, que é bom de morar, que tenha trabalho, que a gente possa viver com tranquilidade. E Rio do Sul é uma cidade assim, tem qualidade de vida e tem muita qualidade de vida em Rio do Sul. Vamos trazer aqui a reportagem agora da Gabriela Senzu, que a Gabi está estreando com a gente a partir de agora aqui no Balanchiral. Vamos lá! Bosques, parques, ciclovias. Referência em qualidade de vida. Isso é Rio do Sul. Os moradores da capital do Alto Vale hoje se sentem privilegiados em morar aqui, onde encontram o bosque Carlos Gerd Schroeder para reunir a família ou amigos, o parque municipal Rariobos com pista de caminhada e além de toda a malha cicloviária da cidade, que nos últimos 12 meses recebeu mais de 10 quilômetros de novas ciclovias. Nos últimos anos foram cerca de 15 quilômetros de pavimentação asfáltica nas valadas e no interior do município, o que dá acesso a restaurantes coloniais e belas paisagens. Morar aqui faz bem e o seu Herbert é prova disso. Nascido em Rio do Sul, aos 88 anos tem a energia de um jovem para cuidar da sua horta e da casa em que vive aqui no bairro Buda. A idade toda eu estou aqui em Rio do Sul, né? Morava primeiro na barragem e depois sim morar aqui. Aqui faz 58 anos que mora aqui. A gente bebe tranquilo, a gente tem bem protegido, bons vizinhos, né? Eu gosto de morar em Rio do Sul porque é uma cidade tranquila e tem bastante progresso, né? Está se desenvolvendo bem, bonito, né? E fácil de andar na cidade, né? Depois de perder a esposa para problemas de saúde, ele encontrou a dona Alita, natural de Agrolândia, mas hoje encantada com a beleza de Rio do Sul. Sinto muito bem aqui, eu gosto de Rio do Sul, é uma cidade bonita, tem as amigas, parentes, conhecidas, que a gente gosta, que são muito como seu Ivo, seu Neia, que gostei muito de Rio do Sul, é uma cidade bem bonita. E é mesmo de tirar o chapéu para o amor dos dois. Dona Alita conta que começou uma nova vida quando veio para cá. Quando eu conheci o Reba, porque a minha vida era sofrida, que eu não tinha meu pai só, e quando o pai passou por meus irmãos, eu sofria, eu estava com depressão, não tinha mais vontade de viver e esse me fez viver. Só sofria, só chorava, não tinha mais vontade de viver. Depois, quando eu conheci ele, a minha vida mudou, ele me fez de novo viver. E não é à toa a paixão dos dois por morar aqui em Rio do Sul. São mais de 160 milhões de reais investidos em obras estratégicas, 72 milhões de reais disponibilizados pelo Plano Mil do Governo do Estado de Santa Catarina e mais de 37 milhões de recursos próprios. Tudo isso pensando em melhorar ainda mais a qualidade de vida de quem vive por aqui. Hoje em dia, isso está em alta, essa questão da qualidade de vida, através da bicicleta, através das corridas de interior. E Rio do Sul investiu pesado nisso e tem dado os seus retornos, não só no interior, as principais vias de acesso da cidade. Ao longo dos últimos 12 meses, praticamente, todas as vias de acesso da cidade receberam ciclofaixas. O que a gente pode vender isso com muito orgulho, a cidade tem esse perfil e tem tido esse tipo de investimento que tem, com certeza, impactado nos índices de longevidade e qualidade de vida.